Flaw Games, onde você encontra tudo em jogos e acessórios, pré-vendas e o melhor preço da região. Link na descrição. Fala aí pessoal do YouTube, beleza? Metralha Gamer de volta e hoje galera trazendo pra vocês mais um vídeo de Ark galera. Estamos aqui hoje no servidor onde eu estou jogando junto com a tribo do Hankook, né cara? Estamos aqui e hoje eu resolvi estar trazendo um vídeo pra falar sobre o resumão que aconteceu sobre a guerra do Hankook, tá ligado? Porque é o seguinte, ele foi atacado, perdeu o giganto dele, foi uma luta acirrada aonde ele teve a perca dos gigantos e eu também tive a perca dos gigantos também que ele tinha passado pra gente. Só que galera, como nem tudo é flores, nem tudo é rosas pro lado dos gringos, os gringos acabou perdendo também muita coisa. Porque no mesmo dia que o pessoal estava se preparando pra guerra, eles não estavam se preparando, eles já estavam indo pro ataque. Então acabaram indo pro ataque pegar o pessoal lá da tribo que estava atacando nós. Que no caso é a do Debrou, né? Que é uma tribo gringa que se considerava uma das mais fortes do servidor, né? Eu acho no caso, né? Uma tribo gringa. E acabou tomando na tarraqueta porque o pessoal atacou mesmo, debulhou a base deles e fez um regaço. E eu vou aqui, galera, mostrar pra vocês o seguinte. Que a gente, devido a alguns problemas que eu estou tendo aí com o tempo, conciliar tempo e tal, tá meio complicado eu estar entrando no servidor. Algumas pessoas já falaram pra mim, você vai parar de entrar no servidor, como é que vai ser e tal. Falei, não, cara, eu vou continuar entrando no servidor. Mas tá meio complicado, eu tô precisando de tempo pra mim, tá ligado? Tô precisando de um tempinho aí pra estar vendo o que dá pra estar fazendo. E, galera, é o seguinte. O pessoal tá cobrando live, né? Ô, Betral, quando vai ter live de novo? Como que vai ser e tal, não sei o quê. Cara, live a gente vai estar fazendo, mas dá um tempinho aí. Deixa eu só conciliar o horário que eu estou fazendo. Estou trabalhando direto aí no horário, na parte da tarde. Então, tá meio complicado, cara. Então, esse vídeo aqui é mais pra estar explicando pra ver qual é que é, tá ligado? O que vai acontecer, o que não vai acontecer com a série de arc no canal? Eu vou estar começando uma série no canal, galera, no servidor, no host local, tá? Eu vou estar colocando 30x no servidor host local e não vou estar colocando nada diferente. Apenas o farm e o tummy, galera, que eu vou estar mudando alguns esquemas. Então, galera, vai ser mais ou menos isso aí que eu vou estar fazendo. Vou estar mudando algumas coisas na série de arc do canal. Vou estar mudando muitas coisas. O pessoal vai até a estranhar, mas eu vou ter que mudar algumas coisas, galera, devido a algum... Vamos dizer assim, devido ao tempo, cara. Eu não estou conseguindo conciliar o tempo com os inscritos. Não estou conseguindo conversar com os inscritos. Não estou conseguindo dar muita atenção para os inscritos da forma que eu queria. Então, pra não ter problema do pessoal falar assim, Ah, metralha, você não liga e tal. Então, eu vou estar fazendo algumas diferenças aí no canal. E sobre a guerra, cara, sobre a guerra vai ser o seguinte. A gente vai estar revidando contra todos os gringos. Pelo que eu fiquei sabendo, a gente vai estar derrubando todos os gringos do server. A gente não, né? O pessoal que está aí mais na atividade, que nem a tribo do Hankook, a tribo do pessoal aí que está mais na atividade. Eu, infelizmente, não vou estar podendo participar. Porque, como eu disse, o tempo curto e tal, eu não posso estar jogando constantemente. Fora, cara. Galera, vocês viram que o canal aí está com diversos vídeos. Vamos falar assim, para não falar difícil dessa merda aqui, que a língua enrola pra caramba, mano. A língua enrola aí, tá ligado, mano. Vem cá, ô, fiôme. Eu só quero sua carne. Eu não quero mais nada. Sua carne e seu couro. Vamos lá. Vamos dar umas mordidinhas aqui. Vamos ver qual é que é. Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Vem aqui, cola aí. Cola aí, fiôme. Cola aí. Cola aí. Só uma mordidinha. Só uma mordidinha e tu morre. Aí, mais uma. Mais uma. Mais uma. Mais uma. Mais uma. Mais uma, cara. Mais uma. Ô, louco. Que isso, cara? Bugou. Não, volta aqui, cara. Você é louco. Oxe, eu quero a carne dela. Eu estou falando que eu quero a carne. Você é louco, velho. Matei mesmo. Eu estou formando um pouquinho de carne, galera, porque de vez em quando eu chego aqui. Ó, o pessoal da... Ah, lá. Estão tomando... Estamos domando uma águia. Aí sim, o pessoal da tribo está tomando uma águia. Isso é importante. Ah, mas... Ô, Metralha, por que você não chamou o pessoal para o grupo? Cara, eu estou afim... Porque como é um vídeo explicativo, eu vou estar explicando. Não vai ter uma conversa com o pessoal da tribo. Isso é uma coisa mais particular minha, né? Que eu vou estar fazendo. Então, é mais para me explicar uma coisa mais minha, entendeu? Mais particular do tio Metralha e tal. Então, devido ao tempo que está escasso, é isso aí, galera. A gente vai estar trazendo vídeos e tal. Mas eu vou estar tentando trazer uma série com os inscritos, né? Que o pessoal está cobrando demais. Metralha, traz uma série com o inscrito, Metralha. Já grava com o inscrito no seu rosto local. Então, no T-Center, cara, não tem como eu entrar. Eu entrei, cara. Consegui entrar depois de muito tempo. Aí consegui entrar, mas já está tudo dominado, cara. Então, eu não quero mais passar estresse. Eu não quero mais ficar focando em defesa e tal. Aqui a gente já está estabilizado no servidor. Então, vira e mexe. Eu vou estar entrando aqui para estar fazendo um vídeo, cara. Então, deixa eu ver aqui. Eu nem sei onde é que eles estão tamando águia, mano. Mas depois eu vou estar mostrando lá. Vamos ver se eu acho. Porque a garotada, cara, quando eles querem jogar, eles jogam mesmo. Eles pegam firme, cara. Deixa eu ver aqui se eu consigo matar. Ah lá, tem mais uma tartaruga ali. Vamos estar pegando. Então, galera, basicamente é isso. Os gringos vão cair. O Metralha vai gravar com os inscritos. É só eu ver um tempinho aí para as coisas estarem melhorando. E sobre os vídeos, galera, nem está marcado lá diariamente. A partir das 18 horas tem vídeo, cara. E, mano, mais uma coisa. Vamos conversar agora. Eu, você, você e eu que é inscrito do Metralha. Que diz assim, eu gosto do Metralha. Cara, se eu soltar um vídeo de GTA, qual a diferença de um vídeo de GTA para um vídeo de Ark? Ah, o jogo é de sobrevivência, a metralha. GTA é um jogo e tal. Tá. Mas vamos falar assim, no canal do Metralha, qual a diferença de um jogo para o outro? A única diferença é o jogo, mas o metralha é o mesmo, não é? Então, galera, eu gostaria que vocês dessem o feedback em todos os jogos que eu postasse. Se eu postar Ark, que bata a mesma visualização. Tipo assim, se eu postar GTA, que bata a mesma visualização de Ark, cara. Porque, tipo assim, às vezes o Ark bate lá 400, 500, 600 mil visualização e o de GTA não bate 100, tá ligado? Então, mano, vamos ver qual é que é. Aliados tem 100 limões para doar, para templários doar. Ah, tá. Eu não tenho limão, cara. Eu não tenho limão. Infelizmente, aí, Cardoso, não tenho limão. Então, galera, é meio complicado isso daí. Então, às vezes o que me deixa mais boladão é que o pessoal, às vezes, Ah, Metralha, tem o GTA que tu posta aí e dá uma série de visualização. O outro dá outro. Mas só que a gente não vai desistir, cara. Eu só estou pedindo para vocês aí, que estão acompanhando o canal do Metralha, dar aquele apoio para a gente, né? Não esquecer de divulgar nas suas redes sociais. Quando dá o like lá, vê se saiu no Twitter de vocês para estar divulgando para o maior número de pessoas. E esse lag que dá, galera, é devido ao servidor, é devido às bases, devido às construções. Ele está lagando demais, cara. Muitas pessoas falam, ah, é o servidor do Xbox e tal. Sim, realmente, é o servidor do Xbox, não está aguentando. Cara, o molecada falou que tinha colocado umas coisas novas lá na base. Deixa eu dar uma olhada lá, antes que eu me esqueça, né? Porque senão você está ligado, eu estou na roça. Cara, e, mano, é a primeira vez que eu fico no servidor tanto tempo assim, sem nenhum ataque. Logicamente que teve um pessoalzinho que atacou a gente aqui, que foi exterminado, exilado. Deixa eu falar aqui. Ok. Estão pedindo a cela da águia, cara. Eu já vou aproveitar para fazer a cela da águia. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. A molecada entra, cara. Eles entram com vontade. Vocês podem ver que o pessoal entra com vontade. Deixa eu ver aqui, cara. Eu vou entrar aqui na base aqui só para não deixar a peteca cair. Vamos lá. Vamos descer aqui, cara. Vamos lá. Aê. Vamos fechar o portão para não ficar o portãozinho aberto. E essas plantinhas que a gente está plantando aqui, cara. A gente está ajeitando aí. Vamos ajeitar a base. Vamos deixar tudo em ordem, cara. Para as coisas ficarem boas, mano. Para as coisas ficarem show, mano. Deixa eu ver aqui. Deixa eu encostar o Rex aqui no lugarzinho dele. Eu não sei nem porque os animais do meu estresse estão aqui. Será que eles foram raidados? Será que aconteceu alguma coisa para deixar os animais aqui? Não sei, cara. Deixa eu ver aqui. E o giganto nosso, cara. Perdemos o giganto. Não teve jeito mesmo. A base nossa aquela vez foi atacada e não perdemos o giganto. Aí depois foi na base do Hankook e acabou perdendo o giganto. Cara, só 19 carne não dá nem para o cheiro, mano. Mas eu vou ter que colocar aqui, mano. Colocar aqui. Deixa eu ver se tem carne. Deixa eu ver aqui como é que está o coxo. Tem pouca carne aqui. Tem mais a carne cozida. Deixa eu ver o que eu preciso fazer. A cela da Argentavis. Se eu liberei ela, né? Cela do Trike. Deixa eu ver se tem aqui. Vamos ver aqui. A Argentavis. Vamos colocar a Argentavis aqui e já aparece aí. Está aqui. Preciso de couro, fibra e quitina. 150 quitina, fibra e couro, cara. Vamos pegar um couro aqui no Rex aqui. Que couro tem bastante. A águia que a gente tinha, não sei se ela morreu. Não sei o que aconteceu. Mas está aí, cara. Deixa eu pegar aqui. Agora tem que ver se tem quitina, né, cara? Se não tiver, está na roça. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver como é que está a situação. Olha, o pessoal até pintar o baú pintou, cara. Pedra. Vamos ver o que tem aqui. Tem uma célula de piteiro aqui. Tem outra célula de piteiro. Célula de piteiro é mato. O pessoal falou que morreu um piteiro, cara. Nossa, olha a travada monstro que deu, cara. Deixa eu ver aqui. Aqui é só madeira. Opa, tem fibra. Vamos pegar a fibra aqui. Deixa eu pegar a fibra. Mais couro. Vamos lá. Agora, galera, deixa eu ver se tem alguma coisa aqui dentro. Para estar fazendo essa... Galerinha já pintou os baús aqui. Já deixou tudo em ordem, cara. Gosteira. Deixa eu ver aqui. Aqui é madeira. E esse baú aqui. Pedra. Mais pedra. Mais pedra. Não. Aqui, metralha. Aqui, isso. Mais pedra. Oxe, pedra tem de monte, velho. Gostei aí da atitude da gurizada, hein. Pedra é mato, velho. Vamos ver. Caraca. Deu uma lagada violenta aqui. Deixa eu ver aqui. Vai, abre o inventário. Abriu. Deixa eu ver aqui. Vai faltar muito, muito, muito item para estar fazendo aqui, cara. Não vai dar para estar fazendo não, galerinha. Vocês estão aí. Tá, pedra tem de monte. Galera, esse lag que dá aqui é muito, muito monstro esse lag. Isso aqui é aprendizal espino. Tá, beleza. Preciosauro. Espino. Pólvora. Gasolina. Fibra. É, galera. Deixa eu ver aqui. Não vai ter nada aqui, não. Se não tiver aqui. Tudo vazio, cara. Não tem. A fibra tem de monte. Isso é bom, cara. Palha. Palha tem. Pedra. Caraca, velho. O molecada farmou, hein. Vai, abre. Lagou, cara. Quando dá esses lag aí, dá até raiva, mano. Vamos lá. É o rollback que fala, né. Também não tem nada. A minha esperança é nesse geral aqui ter alguma coisa. Não tem. É, tá faltando item, galera. Pra fazer a cela aqui, vai faltar item, mano. Lá tem uns par de baú lá, mas não adianta nem eu ir lá, cara. Quanto a porta tem aqui. Até saber onde é que você tá entrando, velho. Até você saber onde é que tá a situação. Deixa eu ver aqui. Mamute. É, galera. Não vai ter nada, não, mano. Não vai ter nada, não. Oh, tem aqui, cara. Vai, mano. Fecha a porta, tio. Falta fibra. Hã? Falta fibra, galera. Agora tá faltando o que a gente precisa, que é fibra. Aí sim, galera. Agora tem. Deixa eu mandar pra eles. Colocar na smith. Deixar aqui na smith. Pelo menos depois ele pega aqui. Galera, mas é o seguinte. Eu tava aqui, mas entrei pra dar uma olhada. Dei uma olhada aqui em tudo. Dei uma vasculhada. Então, cara. A gente vai tentar fazer com que o server vá pra frente. Vamos tentar passar a base pra metal. Vamos tentar fazer com que as coisas aconteçam. Só que lembrando que a série de arc, a gente vai estar trazendo sempre a série de arc. A gente sempre vai estar jogando arc. Mas com uma limitação, tá ligado? Com uma limitação. Com algo assim que a gente ainda vá melhorar a situação da base, tá ligado? Ainda tem muito o que melhorar. Eles estão... A molecada tá muito firme e forte. Estão todo mundo aí crescendo junto. Agradeço a todo mundo que tá me ajudando aí na base. Sempre. Mas é o seguinte, galera. Algumas coisas têm me desanimado. Algumas coisas têm fazendo com que eu queira parar de jogar o arc. Ou até mesmo outros tipos de jogo. Mas é isso daí. É que nem eu coloquei esses dias no Face. É isso aí. Indício que a vitória está chegando. Então, tamo junto aí. Esse vídeo foi apenas pra conversar com vocês. Algumas explicações sobre o que tá acontecendo. Beleza? Então, galera. A gente não vai deixar de estar trazendo vídeo pra vocês aí. Vamos estar trazendo vídeo sempre. Deixa eu ajeitar isso aqui, cara. Que o pessoal deixa o bicho tudo bagunçado. Não tá nem aí. Deixa eu colocar aqui. Então, valeu, Metália Gamer. E tem um escorpião aqui pra fora, cara. Eu não sei o que esse escorpião tá fazendo aqui pra fora. Mas tudo bem. Valeu, Metália Gamer. Com mais um vídeo pra vocês. E é nóis, cara. Eu não sei o que esse escorpião. Eu não sei o que esse escorpião tá fazendo aqui pra você. Obrigado.